Bom, eu tenho que dar a minha opinião para o celular, para o celular. É, eu já não vi várias eleições da cidade. Módico é de conhecimento de público, não saber que a reclusa Lígia Furtado tem que encontrar na cadeia de São Vicente de cumprir pena por tráfico internacional de drogas. Não saber também que a Tribunal de São Vicente autorizá-la para estudar direito no dia de universidade. Fala São Vicente, a hoje queria saber uma boa opinião sobre os assuntos. A opinião é que tem uma coisa que é justa. Como uma reclusa de seca livre, tem uma coisa que devia estar. A autorização para estudar ainda mais que a autorização prolongada para um ano letivo inteiro, não sei dizer assim. Muito complicado. Bom, a minha opinião seria um bocadinho difícil. Ok, bom, a utilidade tem sido de opinião e nós, nós como civis, hoje é opinião que vale nada. Mas se ele foi, na minha parte, se ele foi condenado, ele é preso, ele é preso. Na minha parte, o que é que sim, se ele é preso, ele é preso, por quê? Porque se ele foi preso, se ele foi preso, se ele foi preso, se ele foi preso, automaticamente, alguma coisa pode acontecer de fora. Com a minha opinião, é que não. Não, porque se ele foi preso, porque ele foi preso. Se ele foi preso, não. Se ele foi preso. na lei te dizer que nunca pode sair para fora mais de um ano ou mais de sete dias por ano, de maneira que ele pode. Ele tem que cumprir perna, assim como toda gente, só tem que cumprir perna. Bom, esse caso é complicado, não é? Porque uma vez ele é preso, e foi o motivo que ele foi preso, entrou-te àquele que devia-se nunca ter as autorizações destes de fora. Porque senão vocês têm que abrir atenção ao que este outro está lá dentro também. Mesmo a minha opinião, não é? Bom, desde que a lei te permitiu, em tudo isso é que ele é um direito que ele tem. Apesar de que ele te apresse, ele te cumprir por um ato que ele fazia, sei lá, em tudo isso é que eles têm que criar condições para permitir-lhe enriquecer, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá. Claro, é uma situação muito complicada. Só naquela situação lá, detida, dentro desse âmbito, a gente tem que ter cuidado. Não quer dizer que seja condo, ele estuda aqui. Já não sou nem que arranja ação de vocês. Ele vai sair do que é dele, ele vai estudar. Por isso é que não é? A formação redêmica é sempre importante. Mais uma pessoa que já enverga lá de, como é que me acho que poderia dizer, negocios ilegais, sei lá, onde eles têm. Ele que tem nada, ele vai estudar, quer te convocar de jovens ali, te despirar lugar na universidade. É que até mesmo o Governo podia ajudar, pois a coisa baseada nas operações que o Estado fazia, que os recursos que o Estado a tomava, pois investir na jovem em que o Estado estudava, e não com a agenda. Modo gratuito dizer, Vos de povo e vós de Deus. Fala-se sempre de ficar para ali. Até a próxima semana. 3 2 3 5 7 8 9 6 7 7 7 8 8 9 11 11 11